De volta com 6 horas notícias, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ocorrências policiais. Olha só, dois homens que, de acordo com a polícia, respondiam por vários crimes, foram encontrados mortos por populares lá no município de Codajás. Dois homens foram mortos a terça dadas na manhã de ontem, no bairro Bela Vista, no município de Codajás. Era por volta de 7 horas quando os moradores foram até a delegacia informar os policiais sobre o crime. Os dois homens foram reconhecidos pelos policiais militares. Um deles, Puf, já tinha passagens por tráfico de drogas. O outro, conhecido como Cabeleireiro, tinha passagens por roubos e furtos na cidade. Após a remoção, a polícia civil deu início à investigação e ainda não há suspeita de quem tenha cometido esse crime. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí. E olha, a polícia prendeu um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas lá no bairro da União. Foram apreendidos uma grande quantidade de material ilícitos em uma casa que ficava na zona norte da cidade de Manaus. É isso mesmo, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o chefe do tráfico de drogas do bairro da União estaria em um veículo modelo Honda Civic de cor prata na estrada dos oficiais no bairro Flores. A polícia foi até o local, fez a abordagem e o homem foi identificado como Dave Aranha Virgínio, de 29 anos, conhecido como Barba. Contra ele, já tinha dois mandados de prisão em aberto. E no carro foi localizado ali uma pistola e também várias trouxinhas de substância entorpecente, possivelmente cocaína. Ele foi acompanhado até uma residência no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, onde ele informou que lá estariam outros materiais. Ele também confessou que era chefe do tráfico de drogas do bairro da União. No local, no bairro Cidade Nova, foram encontrados ali três revólveres calibre .38, uma espingarda calibre .12, cinco munições de calibre .38, um colete balístico, uma balaclava preta, três balanças de precisão, um celular e uma grande quantidade de drogas de vários tipos. Este homem foi encaminhado para o 12º Distrito e integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela. Olha só, a gente agora vai chamar ao vivo a repórter May Chapiama, que vai trazer informações também sobre polícia para a gente aqui na tela do 6 Horas ao vivo. Vamos voltar a falar com ela. May, que informações você traz agora aqui para o 6 Horas? Pois é, Juliano, eu trago agora as ocorrências policiais, porque na noite deste domingo, o homem foi encontrado morto em frente a uma agência bancária no bairro do Educandos, na zona sul de Manaus. O homem estava com vários cortes pelo corpo e pela cabeça e vários hematomas. No momento em que a polícia chegou no local, ele ainda estava agonizando e morreu minutos depois. O corpo dele foi encontrado nesse local e encaminhado para o Instituto Médico Legal, na zona norte da capital. E lá no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, um crânio humano coberto de tinta foi encontrado dentro de uma lixeira. O morador teria ido descartar o lixo quando ele sentiu um forte odor de decomposição e foi revirar o lixo. Nesse momento, ele encontrou esse crânio e acionou a polícia. O membro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na zona norte de Manaus, para passar por exames. E lá no município de Maués, um homem identificado como Madson Tavares, de 33 anos, foi amarrado e agredido pelos populares depois de tentar matar um rival. Ele ainda chegou a esfaquear a vítima e invadiu a casa dela quando ele foi contido pela população. Ele foi encaminhado para um hospital do município para receber atendimento médico e depois de receber o atendimento, ele foi encaminhado para a delegacia e ficou preso e está à disposição da justiça. Essas foram as ocorrências policiais de hoje. Juliano, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meixa Fiamma, ao vivo trazendo as informações policiais, porque agora a gente vai falar de um crime que acabou ganhando repercussão nacional. Olha só, a Justiça do Amazonas pediu a previsão preventiva de três suspeitos de participar do latrocínio do sargento da Polícia Militar, o Luiz Carlos da Silva Costa. Eles foram liberados após a audiência de custódia, você acompanhou aqui na tela da TV em Tempo, e a soltura dos três envolvidos acabou gerando polêmica entre os militares e também, é claro, entre a sociedade. E ainda continua sendo assunto nas redes sociais. Um grito entalado. Foi uma resposta tão rápida do sistema que a gente achava que a justiça ia continuar com eles presos. Isso deixou um sentimento de revolta. Hoje, na montagem de serviço, a gente viu o quanto a gente enxuga gelo, o quanto a gente limpa carvão. O desabafo do policial militar foi depois que Joelson Ferreira Soares, Marclei Moraes de Souza e Charles Sanches Moraes, identificados como autores do latrocínio do sargento Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, foram soltos na audiência de custódia, na tarde de sexta-feira, no Fórum Ministro Enorque Reis. A pena de Josué Ferreira Soares teve a prisão preventiva decretada e já foi encaminhado a presídio. A decisão da juíza Ana Paula de Medeiros Braga deixou inconformada a família do sargento. Revolta, revolta, porque a justiça é falha. Como que solta três bandidos desses safados, três safados desses bandidos? Na saída dos suspeitos, houve tumulto. Muito tumulto aqui na frente. Todo mundo, a família revoltada. Olha o momento, o momento que os familiares do sargento atacam. Daí, o táxi foi depredado, aí ele entrou num carro. Família bastante revoltada nesse momento. A magistrada liberou os outros três presos pela prisão deles não estar dentro do flagrante. A categoria ficou inconformada. E muitos colegas policiais e militares estão indignados hoje aqui. A população tem que entender que a gente prende. Todos os dias a polícia militar prende, coloca bandido na cadeia. E não se sabe por que solta. Não é que tem muito marginal na rua. É que os marginais não ficam presos na cadeia. Eles ficam na rua, colocam um enfeitinho aqui no tornozelo e ele vai passear. Nas ruas, a soltura dos presos causou indignação na população. E isso é injusto, que uma família fica desamparada sem o chefe da família, que é o pai, né? Quer dizer que agora a gente pode sair matando aí, que ninguém vai ser preso. O presidente Jair Bolsonaro, por meio das redes sociais, criticou a liberação dos suspeitos. O deputado federal Alberto Neto, que é policial militar, também comentou o caso. Ele relembrou que o filho dele, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, ele tinha feito um PDC no CNJ para acabar com a condição de custódia. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Marclei Borás de Souza, um dos liberados pela justiça, confessou ter atirado pelo menos três vezes contra o policial militar. As imagens só foram divulgadas após o tumulto da tarde desta sexta-feira, aqui no Fórum Noc Reis. Ele era pesado, ele já caiu aí sem querer. Eu atirei também, negou a primeira vez que eu atirei. Toca o Tec, aí negou, tá entendendo? Bateu o Catolã, doutor. Eu só dei três tiros, porque negou, negou, aí Tec pegou, tá entendendo, doutor? Marclei também tinha um mandado de prisão aberto em seu nome expedido pela comarca de Codajás, o que passou batido pela juíza na audiência. Na manhã deste sábado, o advogado da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar apresentou o documento à justiça. Para nossa grata surpresa, existe um mandado de prisão em aberto com relação ao senhor Marclei Moraes de Souza. Com certeza, aconteceu alguma confusão, essa informação, porventura, não chegou, né, dentro do inquérito policial e nem no processo que foi da guia de custódia. E, infelizmente, a justiça colocou na rua alguém que tinha o mandado de prisão em aberto. Depois de toda a repercussão sobre o caso, a juíza Luciana Nasser, do plantão criminal, atendeu a um pedido da polícia e decretou a prisão preventiva dos três suspeitos liberados, com a justificativa de assegurar a aplicação da lei e garantia da ordem pública. Até agora, somente Joelson Ferreira Soares se entregou à polícia. Os demais seguem foragidos. E olha, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente está recebendo aqui no estúdio do Seis Horas o Francisco Júnior, que é da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar. Tudo bom? Bom dia. A gente viu na reportagem que realmente a classe ficou bastante comovida com essa situação e também revoltada com essa audiência de custódia que acabou liberando aí, né, primeiramente, esses três suspeitos desse crime, né? Exatamente. O sentimento de frustração, né, do policial militar. As pessoas ficam indagando que, ah, só teve essa comoção porque era um sargento da polícia, era um policial. Não. O que a sociedade amazonense viu aí é o que acontece todos os dias. A gente prende, a gente apresenta, não se sabe qual é o mecanismo, né, que existe o entendimento do jurista e ele sai, entendeu? Infelizmente, esses sempre são os mesmos que continuam cometendo assalto na cidade. Não é novos bandidos, não existe um portal virtual que sai marginal lá de dentro, entendeu? É, os mesmos que voltam, voltam a assaltar. Se você ver a ficha deles, todos eles tinham antecedentes criminal. Ambos se conheceram lá dentro da delegacia do menor, lá dentro do Instituto do Menor, lá onde eles ficam presos. Todos eles já tinham casos já de antecedentes na adolescência, né? Todos. Reincidentes. Até mesmo agora, não tinham mandado de prisão em aberto, entendeu? Ficou muito feio isso aí, mandado de prisão em aberto. A sensação do policial militar hoje é só de enxugar gelo. As pessoas culpam as polícias pela falta de segurança, mas a polícia está fazendo o trabalho dela. Você viu aí quanto de arma que a Rocam prendeu? Todos os dias a gente prende armamento, drogas, a gente apresenta. E o mesmo mecanismo é usado para soltar esses elementos. Infelizmente, como militar, a gente é limitado com as palavras, a gente é limitado na força de expressão. Mas como representante da Associação de Cabos Soldados, hoje como um dos representantes, os demais estão aí vendo uma série de demandas, entendeu? Tivemos aí praticamente cinco perdas essa semana de policiais. Dois com infarto fulminante, um na capital, no interior. Tivemos o assassinato do sargento, que era nosso sócio. E tivemos dois da reserva que morreram de doenças, né? No caso de diabetes, tudo morreram precoce, jovens. Aí para você ver, está morrendo polícia direta. Imagina um cidadão de bem. O sargento, ele estava reformado, né? Era sargento reformado, mas ele ainda era atuante, participava ainda das atividades, né? Não, ele não era reformado. Ele estava passando para a reserva. Ele já tinha enterado os 30 anos, porque na polícia, quando você intera os seus 30 anos, você vai para casa e fica só aguardando o trâmite de aposentadoria. Ele poderia ser acionado a qualquer hora, caso a instituição necessitasse. Se fosse chamado, estava de prontidão. Infelizmente, estava lá, atuando, e morreu só pelo fato de ser polícia. Porque o criminoso é assim, quando ele vem e sabe que é policial, ele não chega para brincar, ele já chega para matar. E os vídeos dos elementos mesmo, eles falam. Os vídeos mesmo, eu cheguei, dei um, dei dois, dei três tiros e pronto. Tranquilo, entendeu? Agora, eu queria que você te explicasse, teve todo um trabalho da polícia de conseguir encontrar os quatro elementos. Até fora de Manaus, alguns já estavam saindo da cidade. E agora, um trabalho redobrado para encontrar novamente, inclusive, a gente ainda tem dois, né? A informação que a gente tem é que dois ainda estão sendo procurados pela polícia. Ou seja, um trabalho em dobro, né? É, é enxugar gelo, limpar carvão e sem sujar a flanela. A flanela tem que ser branca, tem que limpar carvão. Entendeu? Deixar bem claro, novamente, aqui. O que a gente, o que está acontecendo, o que aconteceu no caso do sargento, é o mesmo que acontece todos os dias. O policial prende, de alguma forma, o indivíduo volta para o convívio social. A gente montou uma força-tarefa, foi feito barreira, prenderam o cidadão em Rio Preto. E é, aconteceu o que aconteceu. A indignação, o sentimento de incapacidade que o policial militar sente é enorme. A gente não... Pessoas pedem, infelizmente, vou abrir o verbo, pessoas pedem para que a gente marge, para que a gente atire. Mas só que a gente não é assassino. A gente não é bandido, pô. A gente não vai trocar de lugar com criminoso. Se a gente fosse bandido, assassino, a gente tinha matado esses caras. Os colegas tinham tirado. Não vou dizer que não existia no fundo do coração um desejo. Mas a gente não vai inverter os papéis. Criminosos são eles. É porque fica o sentimento de revolta, a gente entende, né? Mas é claro que a gente é contra a violência. Até também a própria população, que às vezes é revoltada, acaba fazendo, cometendo justiça com as próprias mãos. A gente entende a revolta da população, mas não é o correto. A gente tem a justiça, para isso tem o trabalho do policial militar. Hoje, quando vocês estão atuando na polícia, principalmente na captura de suspeitos, de foragidos, Existem problemas em relação a viaturas, a colete balístico? A gente tem esse problema ainda na polícia? Olha, existem diversos problemas dentro da instituição. O comando tenta sanar como pode. É como toda e qualquer repartição pública hoje está com dificuldade de operar. Mas a gente opera com excelência. Existe dificuldade de efetivo. Mas, enfim, isso é uma questão que eu até evito um pouco debater. É uma questão que o presidente da associação debate mais com o comando, entendeu? Existem demandas. Mas hoje, o que o policial mais pena é que ele tem que fazer o mesmo trabalho duas, três, quatro vezes. Para poder tirar o traficante de rua, a gente tem que prender ele três, quatro, cinco vezes, apresentar na delegacia, ele vai sair solto na custódia, ele vai sair solto de novo. Não é em si a audiência de custódia que é errada. É que os mecanismos lá são mirabolantes, entendeu? Não pode pegar e analisar a vida pregressa do indivíduo. Temos dois foragidos ainda. Se a população puder ajudar, de que forma? Tem algum número? Algo como se possa entrar em contato para dar alguma informação? Tem contato direto com 90, com 81. Ligue por linha direta aí da ROCAM. Acho que vocês têm um número, pode colocar. E denuncie, entendeu? A gente pede que a população denuncie, que a população apoie o policial. O policial precisa de apoio. Quem sai para defender o cidadão é a polícia militar. Ela está aí na rua 24 horas. E eu quero deixar também um outro recado aqui. Em redes sociais, circularam vários vídeos de pessoas falando mal da polícia. Inclusive de uma advogada. Entendeu? Dizendo que polícia é bandido, que polícia é assassino, que polícia é isso, que polícia é aquilo. Denigrindo a imagem do policial militar. Infelizmente é mais uma pessoa que quer se aparecer. Porque quem não gosta de polícia é contraventor da lei. Estão tentando destruir a imagem do policial militar. E não vão conseguir. A gente vai lutar, a gente vai brigar, a gente vai defender. Eu vou vir para os veículos de comunicação. Toda a diretoria da Associação de Cabo Soldado vai vir para os veículos de comunicação para defender. E essa senhora vai ser acionada. Vai ser denunciada, vai ser acionada. Que é lamentável você ver uma pessoa que se diz de bem, que se diz advogada, que se diz uma pessoa estudada, acusar uma instituição inteira de bandido e de assassino. Pelo fake news que saiu veiculado, que possivelmente um dos foragidos teriam sido assassinado. E não passava uma noite essa fake. Nessas horas aparece muito fake news, né? A gente precisa ficar atento no compartilhamento dessas informações, saber a fonte segura aí. A Rocam está fazendo um trabalho para tentar capturar esses dois suspeitos que estão foragidos, né? A gente está a foto aí, ó. É o de camisa vermelha e o sem camisa, né? Os três da direita, os três de camisa já foram pegos, se eu não me engano, já foram pegos. Um se entregou ontem, a polícia civil pegou, se eu não me engano, o que está ali no meio, de camisa vermelha e branca. E esse rapaz moreno aí mais forte, um pouquinho gordinho, esse é um que ainda não se entregou. A Rocam continua fazendo esse trabalho. Se você tiver qualquer informação para passar para a gente ou para a Rocam, é 9992807574. É o telefone da Rocam. 9287574. Ou diretamente, como você falou, o 190 pode ligar direto, né? Pode ligar direto, 190181, faça denúncia e diga onde eles estão. Então o pessoal da Secretaria de Segurança vai lhe retornar de volta para a pessoa, vai colher mais informações. Não só para esses indivíduos, mas como qualquer outro indivíduo foragido da justiça. Pode ligar. E olha só, a gente quer agradecer a participação do Francisco Júnior, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, também conhecido como Chicão, no meio policial. A Rocam continua fazendo esse trabalho. A gente vai agora passar o bloco. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Legenda Adriana Zanotto